As linhas de ônibus de João Pessoa ganharam reforço a partir de hoje. 70% da frota está rodando, mas tem muita reclamação. Nas paradas de ônibus que ficam no Parque da Lagoa, a movimentação era esta. Muita gente aguardando o transporte e reclamações. Demorando muito, era pra ter mais ônibus, né? Dona Neta, além de se queixar da demora no transporte, também falou que o ônibus está rodando com superlotação de passageiros. Já que liberaram, pra liberar mais um, botar mais um na linha, ok? O gente que está na época de pandemia, vai todo mundo de rumo, lotado, lotado, até no setor da Valentina. Pois é, e aqui nas paradas de ônibus, o que a gente tem escutado dos usuários, que dependem do transporte coletivo, é realmente muita reclamação. Atualmente, o transporte coletivo aqui em João Pessoa está trabalhando com 70% da capacidade total, mas parece que ainda não é o suficiente pra quem depende dele. Foram criadas duas linhas extras, 210 e o 515. E outras cinco linhas foram reativadas. De acordo com o diretor de planejamento da CEMOB, o acréscimo de transporte atende a demanda da população. Atualmente, a demanda de passageiros, ela gira em torno de 40, 45%. Nós voltamos os veículos com 70% dos veículos normal, de dias normais, dias úteis normais. E a nossa demanda de passageiros, ela é atualmente de 45%. Mas não é o que a gente observa aí nas imagens, nem no relato das pessoas. O que a CEMOB está esperando pra que os ônibus voltem em 100%? Essa é a pergunta que fica, né?